Música Igreja Católica Timor-Leste, Bando, Labela e Utiliza Símbolo Igreja para a Necessidade de Campanha Política. Presidente Conferência Episcopal Timorense, Don Norberto do Amaral, Bando Partido Político no Candidato Presidente República Sira. Ato Utiliza Símbolo que Atributo Igreja durante Comício ou Campanha Política, mas que Ida Use Candidato Presidente República Nain Sanul Resinen, Mácnudar e Es Padre. Ato Utiliza Símbolo Igreja, Mácnudar e Esmeralda, Mácnudar e Esmeralda, Mácnudar e Esmeralda, Mácnudar e Esmeralda, Mácnudar e Esmeralda. Ato Utiliza Símbolo Igreja, Mácnudar e Esmeralda, Mácnudar e Esmeralda, Mácnudar e Esmeralda, Mácnudar e Esmeralda, Mácnudar e Esmeralda. O que é o presidente da Igreja Católica? 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 O importante é que o povo determina que não vai sair o presidente e que não vai sair o presidente da Igreja Católica. Dona Norberto Moussou, secretaria do Técnico Administração Eleitoral na Comissão Nacional Eleições, atuou a atenção do símbolo que atributo Igreja no candidato ao presidente da República Serusa durante a halva comissão da campanha política. Os candidatos nos caros atributos da Igreja Católica favoritos na CNN, que eles estão ou se estaciona, ou que eles cancelam para o símbolo que eles sejam atributos da Igreja Católica. Os candidatos favoritos na CNN ou que eles cancelam ou que eles estão ou que eles estão no sistema, ou que eles estão no sistema de campanha de Igreja Católica. A Rádio Comunidade Mouloco Moubisi é a nossa residência quinta semana em Himaliana. Don Norberto Hateten, Sansão Nebe Maxifoa, que utiliza o símbolo Igreja, mas a consciência que se será em Sirarásic. A Tula Bele privatiza o símbolo de uma ida na necessidade.